Uma tragédia marcou o centro de São Joaquim na tarde desta quarta-feira. Uma mulher foi atropelada por um carro. Câmeras de segurança do comércio gravaram o momento do acidente. Testemunhas relataram que a vítima atravessava a rua quando foi atingida pelo carro. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorros. A mulher foi atendida no local e encaminhada em estado gravíssimo ao hospital. Apesar dos esforços das equipes médicas, infelizmente ela não resistiu e faleceu. A polícia militar não estava no momento em que o acidente aconteceu, mas o motorista recebeu voz de prisão de um servidor do IGP, já que ele tinha sinais de embriaguez. Fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e que esse motorista, se confirmando a embriaguez, tenha uma punição severa.